Estão vindo cá, isso tem que pular no quarto Muito fácil Já estou levantado, pulei logo aqui Já está X Isto é o que eu gosto desta pista É que tu lá no canal Não vou pausar esta curva que fizeste agora Só se for muito alto, senão irá bater uma árvore É bom, não da mesma forma Isso é o que eu tenho Pois eu vou descer na minha vida No meio também hoje Esse aqui é estreita Olha, os flaps estão a funcionar direito. Liguei. E o que é? Nada. Nem mexeu. Se calhar dá jeito e tentou para trás até experimentar. Olha a ver. Liguei-lhe os flaps. Mas tu compensaste um rodão? Compensei. Por isso é que ele está fixe. Vou até experimentar na torragem a ver se ele vem mais certinho. Não sei. Não, não. Até vou meter na 2ª posição. É da torragem. Até não está abaixado mais. Tem que tirar a compensação elevadora. Está muito. Fazer a mesma coisa que eu fazia com ele. Um golzinho. Você não curava gol de passar com ele assim por pista. Fazer essas curvas. Está limpa. Só que eu vou meter aqui. Será melhor. Tachten que o fogo chegou. O setor da Lachiasco, é esse? Quem é isso? Eu não sei, não sei como é o problema do que... Aqui no chico logo numa casa, num bloco de setor, num chico numa casa que vai voar lá no reino, não sei... Não é que vai normal. Não é que vai normal. Não é esse tamanho, tá bom. Já se vê, vai ali. Já foi. Linha estrena abriu. Vai amar a pista toda. Pois vai. Mas é engraçado que a pista é essa, na baixa velocidade, vejo muito perto da zona. Não, mas está sempre a dar elevador. Sim, mas não cai, sabe? Não. quando ficou próximo... Não está mais fiscais para mim, não sei... Somos do oeste aqui também. Tinha de repente com o outro aqui espaço de volta ao bom. Muito semis do entaremosoratório... A abaixo daqui...